Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer um lindo laço, vou colocar ele na meia de seda, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou usar a fita número 9, fita estampada e uma fita lisa, tá bom? Olha só, tem 60 cm, 60, essa daqui também é número 9, dois pedaços com 16 cm, tá bom? Então, vamos começar, vou fazer um laço boutique, ó, dobrar o meio, depois eu vou fazer o laço de cima e aplicar na meia de seda. Vou marcar o meio, que é a fita estampada, ó, tá vendo? Mas aqui não dá pra aparecer bem a marca. Mas agora vai aparecer, ó, tá vendo? Essa marquinha aqui eu vou fazer assim, ó, vou usar uma fita só e vou colocar no meio, ó, a marca tá aqui e o meio está aqui. Então, vou prender com um alfinete. Vou fazer a mesma coisa com esse lado aqui, ó. Ó, está assim, vou pegar e vou fazer assim e colocar sobrepôr aqui nessa fita de baixo. Um laço fácil de fazer, espero que vocês gostem, tá bom? Ó, vou prender aqui, tirar e voltar, prendendo no mesmo lugar, pra prender aqui a pontinha desta fita. Pronto, tá nessa posição. Agora eu vou dobrar, ó, vou dobrar aqui assim. Vou deixar aqui bem certinho. Marcar aqui. E vou dobrar também, marcar aqui o lado de cá, todos os dois lados, eu marco pra deixar, ó, bem certo, tá vendo? Assim. Vou usar a linha de pipa, número 10, e vou fazer assim, ó. Vou pegar essa marquinha aqui, coloco aqui nessa pontinha, deixo retinho e coloco aqui, ó. Fica assim, ó, muito fácil de fazer, tá vendo? Vou virar, olha, vai dar assim, o botique é certinho. Agora eu vou pegar e vou dar seis pontos aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Ficou assim. Agora eu vou retirar aqui o alfinete, nessa parte de dentro aqui, ó, ficou o alfinete. Retirei o alfinete. Ó, tá vendo? Ficou assim, agora eu vou franzir. Ó, franzir. E já vou deixar aqui esse lacinho pronto pra receber o laço de cima. Vou fazer o laço bem bonito e colocar na faixinha pra beber. Vou recortar aqui. Ó, fica assim, ó, tá vendo? Agora é só ajeitar, ó. Enfio o dedo aqui e aqui. Tá vendo? Vou reservar aqui, vou deixar. Agora eu vou fazer o laço coração. Fácil também. Eu selo aqui as pontinhas. Ó, dobro o meio aqui. Tá vendo a marquinha? Faço um telhadinho de uma casa. Deixo aqui bem certo. Prendo aqui com o alfinete. Ó, fica assim. Agora eu dobro esta ponta aqui. Se você não tiver facilidade, você pode prender com o alfinete. Tá bom? E dobra esta ponta aqui, ó. Ó. Fica assim as duas pontinhas. Assim. Tá vendo? Deixei uma aqui pra vocês verem melhor. Fica assim. Ó, agora é só abaixar aqui esta ponta. Ó, abaixa aqui. E deixa essas pontinhas aqui bem certinho. Aqui, ó. Vai ficar um coraçãozinho. Um lado. Olha que lindo. Fica assim. Eu vou retirar este alfinete. E já vou alinhavar. Agora, pra alinhavar é muito fácil. Eu vou dar quatro pontos aqui, ó. Um, dois, três. Aí subo aqui, ó. Nesta pontinha, segurando. Marcando aqui a quarta pontinha. Ó, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar quatro pontos. E vai ficar assim. Ó, tá vendo? Ficou assim. Ó, ficou assim. A outra parte eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou franzir aqui. Vou dar um pontinho. E vai ficar do mesmo jeito. O outro lado, tá bom? Depois eu vou juntar aqui com a cola quente. Ó, vai ficar assim. Ó, pronto. Agora eu vou unir com a cola quente aqui. Ó, prontinho. Agora vamos por etapa, ó. O lacinho coração tá pronto. O lasbo-tique tá pronto. Tá bom? A meinha de seda já está aqui. Ó, vou colocar aqui a meia de seda. Com cola quente. Ó, cola quente. Agora eu vou colar o lacinho coração. Tá, cola. Olha que lindo. Depois é só acertá-la, tá vendo? Vou usar a fita número dois pra fazer o acabamento. Tá, vou passar cola aqui em cima. Tá bom? Depois eu vou finalizando só pra não aparecer a cola aqui embaixo. Botar a cola aqui. Vou dar mais uma passadinha aqui. E vou recortar na parte de cima. Ó, vou recortar. Cuidado pra não recortar o laço. Se você gostou desse laço. Deixa aí o seu comentário, seu gostei, por favor. Tá bom? Ó, aí ficou a emenda aqui em cima. Agora pra tapar essa emenda, eu vou usar uma plique. Tá? Se você quiser colocar aqui nesse lacinho um spray, olha, você pode colocar também. Olha que lindo. Vou usar esse aqui de sorvetinho. Vou usar cola quente. Aqui, tá vendo? Já tem um pedacinho de feltro. Eu vou colocar a cola... Eu coloquei a cola Tech Bond aqui, tá bom? Coloquei a cola Tech Bond nesse pedacinho. E agora eu posso passar tranquilamente aqui, ó, a cola quente. E vim aplicar aqui no laço. Vou aplicar aqui meio tortinho, pra ele ficar bem bonito. Então, ficou assim o lacinho de hoje. Atrás fica assim, ó, tá vendo? Sem emenda. E aqui tem esse... Esse aplique aqui de biscuit. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Vou deixar o contato aqui desse biscuit, tá bom? Desse aplique. Tá bom? Lá da Vanessa. Vou deixar o link na descrição, lá o Jatezando. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Fiquem com Deus, por favor, deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!